Fala meus queridos, uma das coisas que me animou nessa DLC foram os tipos de arma Miyazaki falou que são 8 tipos de arma dentro dessa DLC né E a gente consegue ver o vislumbre de vários tipos novos de armas Dentro do próprio teaser de Eldering e a gente vai falar disso A gente vai falar de todas as armas e magias que a gente viu no trailer Que eu pude observar, até das novas categorias Que são armas novas mesmo E também das magias, a gente vai falar tudinho aqui que eu pude observar dentro desse trailer Mas antes só vai uma mensagenzinha aí pra vocês Se você joga desde o Playstation 1 ou você é um old gamer Eu sei que já tá meio que rolando uma preocupação aí Que é ficar calvo mano E não só se você é old gamer A calvície é uma preocupação até em pessoas mais novas também Isso mexe com a nossa autoestima, a gente ficar pra baixo né Mas eu quero trazer uma solução aqui pra vocês hoje Que é ela ó, a manual A manual já vem ajudando muitas pessoas no tratamento contra a calvície E a partir ali do quarto mês, se você fizer tudo certinho Você pode simplesmente ir disso pra isso aqui meus amigos É tudo pensado sempre no seu caso Isso porque existe uma avaliação prévia feita pela manual Onde ela vai identificar o seu tipo de calvície E mostrar o tratamento adequado pra você E cara, isso não depende ali do grau que você tá Pode estar nos estágios mais iniciais e mais avançados Você vai ter aí o tipo de apoio pra sua calvície Tem que contar que você tem a vantagem da manual Que é fazer tudo online Então você não precisa ir pra clínicas, pegar filas Nada do tipo, tudo é feito 100% online Com tratamento clínico ilimitado E ainda por cima, a embalagem chega ali na sua casa Numa embalagem ali bem bonitinha, bem discreta ali pra você Você pode clicar aqui na descrição Pra você ver e avaliar qual é o seu caso Pra poder buscar ali a ajuda da manual E fiquem atentos aí Se você clicar aqui agora na descrição E utilizar o nosso cupom Esse aqui ó, HADSPACE40 Você vai ganhar 40% de desconto E ainda frete grátis pra todo o Brasil Mas, fique esperto aí que isso aí é por tempo limitado Tá galera? E agora né, com a ajuda da manual Você vai parar de se preocupar com a calvície A sua única preocupação vai ser se aquele seu joguinho ali Que você tá animado pra jogar e vai lançar Se ele vai ser adiado ou não Então, confira aí na descrição o manual Bem, vamos começar aqui com as armas Eu vou dividir esse vídeo e depois a gente fala das magias Eu ali fui olhando bastante no teaser E algumas coisas que o Miyazaki falou E a gente consegue observar várias delas A primeira que aparece em todo o teaser É daquele guerreiro mascarado Ou guerreira mascarada Parece ter uma armadura mais feminina E a gente tem essa arma aí Que ela parece ser uma espada grande E ela é toda ornamentada ali em ouro Ela tem uns detalhes no central da lâmina E ela tem outros detalhes que parecem até uns desenhos de rosto Ou caveira ali Naquela parte mais de cima ali da lâmina Eu esqueço o nome das partes da espada Me desculpe, não sou um ferreiro aí Mas a espada aí dourada né Ela parece ser uma espada básica de ataques fortes né E que tem um visual extremamente interessante aí Do meu ponto de vista A segunda arma que aparece aqui É uma espada de empunhadora dupla Que ele está utilizando Que ela entra na categoria nova de armas Que o Miyazaki falou Que são as armas de mão reversa Reverse hand Essas armas né Se você for ver Basicamente o que modifica dela Das espadas normais É que ela A empunhadura né É segurada Como se fossem aquelas adaguinhas né Mas essa pode ser espada grande Onde a lâmina Ela fica Em vez de ficar pra frente Ela fica pra trás né Atrás ali dos cotovelos A gente consegue ver Pelo ataque Daí do Do personagem né Ele utilizando essa postura E como é o moveset dela No caso essa arma aqui Até tem um moveset Que dá tipo um dash pro lado né Algo que a gente já tem Algumas armas aí E ela tem Essa diferencial né Que é essa categoria de armas Então a gente vai ver Armas parecidas né Talvez espadas Katanas e tal Só que a forma de empunhadura dela É desse jeito Ela deve ter um moveset Bem ali diferenciado Pra esse estilo O que é Bem bacana E juntando aí com esse inimigo né Esse inimigo ele carrega Uma espécie de vela ali né Um Eu não sei Candelabro o nome Que deve ser também Um tipo de arma dropável Desse inimigo Geralmente A gente tem A maioria dos inimigos Tem um tipo de arma Eles dropam ela né Então pode ser que a gente tenha Esse candelabro aí Sendo dropado também E a gente tem né Um Candlestand ali Que é tipo um negócio De segurar vela mesmo Que é um hammer né Uma marreta No Elder Ring Então isso daí também pode virar Uma arminha aí Do jogo dropável Desse inimigo Então Fica aí também Como um possível tipo de arma Essas adaguinhas Essas adaguinhas também Elas são um novo tipo De categoria de arma né Que são as adagas lançantes A gente vai ter essa categoria Que se você for ver Ela é diferente do item De arremesso Ela é como se fosse Uma adaga infinita O que aparenta ser Que você vai lançando ela E ela vai se repondo Dentro da sua mão A forma de atacar com esse item É simplesmente ficar atacando A distância Como se você tivesse Uma espécie de arco ali Por exemplo Não sei se ela vai ter Alguma espécie de carga Sei lá Munição O que aparenta Ela é infinita Então a gente pode ter Essa adaga Que deve ser algo Para um combate De meia distância De média distância É uma das categorias Novas de armas Aí quando eu vi isso daí Eu achei que era Uma Troidegra Mas não Ela é uma arma Assim Do jogo De acordo com as categorias Que o Miyazaki revelou Além disso Essa adaga parece ter Algum tipo de efeito Porque ela Meio que aparece Umas bolhas Do lado do inimigo Ele fica Ali stunado Não me parece ser Um slip Me parece ser Algo Diferente E temos a arma Ali que o inimigo Está segurando Mas essa daqui Ela não me aparenta Ser nada nova Ela me parece Ser a iron cleaver Ali Que é uma arma Dropável Que a gente já tem No jogo base Então acho que Essa arma Ela não é novidade A não ser que ela tenha Algum detalhe Que não dê para ver Aqui que especifique Ela como uma arma nova E nós temos Esse chute aqui Que cara Eu achei que Porque ficava Tipo um brilho Na ponta dos pés Que isso daqui Era uma skill Uma magia Mas não Existe uma nova categoria De arma Que são as artes marciais Que serão Tapa E tapa Ali no chute Supapo E eu estou muito animado Para ver O que vai ser isso aqui Porque cara Se isso aqui For um tipo de arma Como Miyazaki falou Que é o tipo de arma Arte marcial Isso aqui é um leque Infinito Para movesets Muito interessantes Você tem aqui O chute Que parece um negócio Meio capoeira Mas você pode ter Aquelas espamadas De monge Você pode ter Uns negócios Mais karatê Vai ser muito interessante Ver se eles tiveram Uma criatividade Muito boa Com isso aqui Vai ser lindo Esse daqui vai ser Sei lá Eu acho que vai ser Um dos estilos Que eu devo usar muito No jogo Porque eu achei muito legal Quando eu vi isso aqui Eu achei muito bacana Mas eu achei que era uma skill Eu achava que era uma magia Mas não Miyazaki falou que ela É uma categoria de arma Então isso aqui Talvez seja alguma arma Que você equipa Sei lá Um bracelete Ou algo do tipo Categorizado como uma arma E que você vai utilizar Um estilo marcial Eu achei isso fenomenal Foi a minha coisa favorita Depois dessa revelação E eu estou muito ansioso Para ver como é que vai ser Tomara que seja isso daí mesmo Em seguida Nós temos esse crossbow Com alguns detalhes Ele tem uma cadência Muito alta Então você consegue Dar uma leve Prrrrum Nos inimigos Uma nova categoria De crossbow A gente tem a espada curva Dessa dançarina De vermelho Eu fiquei olhando bem Para essa armite Que aparentemente É uma empunhadura dupla Você tem duas Até para identificar Para ver se ela já era Alguma arma que existe No jogo Mas pelo visto não Se você for observar Bem bem Ela tem tipo detalhe Meio que vermelho Na base dela E o início dela É tipo cheio de curvinhas Ou como se estivesse desgastada E a ponta Vai ficando curva Então é um novo estilo De arminha aí Que deve dropar Desse inimigo aí Ou mini chefe Eu não sei o que é Essa dançarina de vermelho Outra que nós temos É a armona Desse inimigo aí Montada Tipo Num mamute Ela é Parece ser uma lança Com uma espada A ponta dela Vai engrossando ali E tem meio que Umas magias de gravidade Que pode ser algo Que venha já Na magia Aí dessa armite Algo parecido Que a gente tem Com as armas do Radam Por exemplo E que vai usar Skill de gravidade Nela E é bem interessante Também parece ser Bem pesada Aí Temos essa espada Que aparentemente Cara Ela me parece Uma espada curva E com a skill De ela poder lançar Pode ser que ela fique Na categoria Eu não sei Daquelas armas de arremesso Tipo as Troy Daggers Também Se ela for dropável Desse inimigo do cavalo Mas ela parece ser Uma espada curva Da categoria de curva E que tem essa skill De ser arremessada Vai ser bem interessante Aqui Se ela for uma arma Jogável Pra gente Não for apenas A skill desse inimigo Mas pode ser Sim Pode ser uma arma Outra coisa que a gente tem É esse velho aí Puxando as costelas Ele que eu acho Fenomenal pra mim É um dos designs Mais legais Aqui dessa DLC E assim Não é nada confirmado Mas eu fiquei parando Pra pensar Será que Tipo Esse negócio Que tá aqui nele E as costelas ali São uma arma Que a gente vai conseguir Tipo derrotando ele A gente vai conseguir Craftar essa arma E pode ser Pode ser uma arma Feita de costela Fenomenal se for Cara Vai ser um visual Absurdamente incrível Também E mais pro final Aqui né Elas não Elas não estão no jogo No jogo base Então são twin blades Novas aí Que vai ter No jogo E outra coisa Que é Ali uma outra Categoria Também Que são os escudos De duelo Que é esse escudo Que a gente percebe Que além dele ser um escudo Ele também pode ser utilizado De uma maneira ofensiva E essas armas aí Elas existem na vida real Né Os escudos de duelo Então é bem legal Que a gente vai ter Essa categoria Então vai ser Esse escudo E vão ter várias Outras variações Dentro daquilo ali Que também podem se comportar Como escudos E aí vai da imaginação Da From Software Pra fazer isso daí Outra coisa Que podemos ter de arma aí É a lança do Messmer Que dá pra ver aí No trailer né E eu acredito que essa lança aí Além da gente poder Craftar ela Ela vai ter a skill De bater no chão E sair várias lanças Do chão Como ele usa Na boss fight Né Então eu acho que Isso daí vai ser Uma arminha craftável Até porque é um boss Geralmente a gente tem né E por último Que não está sendo mostrado aqui Mas o Miyazaki mencionou É a Odate Que é uma categoria De katanas Só que muito longas A gente tem as kataninhas aí Que são as mais longas E tal Então devemos ter katanas Maiores ainda Se eu não me engano A maior Acho que é a Nagakiba Então acho que as Odates Vão ser categorias A partir do tamanho Da Nagakiba Só talvez Eu não sei se a Nagakiba Vai mudar de categoria Talvez Para comportar katanas Maiores ainda Mas eu não percebi Tipo tem uma kataninha Ali no teaser Mas que parece ser Da classe de samurai mesmo Então acho que ela não Foi mostrada aqui no teaser Eu acho que eu não perdi nada Espero né Relacionado a isso Ah e tem uma aqui Que ela deve ser Tipo aquelas marretas Aqueles clubs Que tem um inimigo Que apareceu Num screenshot Eu olhei os clubs Que eu não uso muito Né Essas Essas marretas aí Mas aparentemente Não existe nenhuma No jogo base Igual a essa Então ela deve ser Uma arminha nova Também Que ela só apareceu Nessa screenshot Do Elden Ring Então a gente tem Aí essas arminhas Relacionadas A Elden Ring Agora vamos falar aqui Das magias Que algumas apareceram Para a gente A primeira É a cabeça de urso Que temos ali Que é bem parecida Com aquelas cabeças De dragões Ela deve ter algum efeito Deve ser algum boss Que a gente vai derrotar E vai poder pegar Essa skill Em questão E ela vai ser Provavelmente Uma espécie De sortilégio Outra skill Ele pode ser A magia do hipopótamo Até porque Essa magia do hipopótamo Que ele bate E sai vários espinhos Ela apareceu Nas screenshots Da DLC Onde a gente tem O Tarnshed Utilizando Então ela vai ser Uma skill Que nós iremos Poder utilizar Uma magia Que talvez Ataque em ara Parece que acerta Solta vários espinhos E acerta alguns inimigos Ao redor Outra skill É uma magia rosa Que ela vai acertando Vários alvos Ela não parece Causar dano Ou o foco dela ser dano Ela parece que causa Algum tipo de efeito Nos inimigos Se você for ver Mais ou menos Os inimigos parece Que eles não tomam Um impacto do golpe Eles ficam sobre Alguma espécie de feitiço Não sei qual que vai ser Ela solta Algumas borboletas rosas Eu não sei se a gente Controla o inimigo Se deixa os inimigos Com algum status De eles ficarem lentos Sei lá Mas ela me parece Mais uma skill Uma magia Feita pra controlar Dar algum tipo de controle Aos inimigos Outra aí São o aspecto do Crizol A gente tem agora As asas Assim como a gente Tinha no jogo base Mas não era utilizável Só pelos inimigos Agora a gente tem As asas ali do Crizol Que a gente pode subir Dar um ataque Que é um sortilégio Que tudo mostra Ali Então ela vai ser Uma nova magia Que nós vamos ter Dentro do Jedi Ring E por último Uma que eu acho Que possa vir a aparecer É o próprio fogo do Mesmer O Mesmer tem esse fogo Que é um fogo Meio Vinho Com umas chamas negras Então a gente deve ter Também essa skill Do Mesmer Sendo possível De fazer Ali a partir do chefe Então basicamente São tudo isso aqui As novas armas E as novas magias Que nós temos A partir do teaser E algumas categorias Então assim A variedade é bem legal Só pelo teaser Temos boas variedades E a gente vai ter Muito mais lançamento Do jogo E aí Qual que vocês acharam Mais bacana Cara Eu acho que pra mim As artes marciais Podem ser incríveis Não tem como E é isso Eu fico por aqui Não esqueça de clicar Na descrição Pra ver o nosso patrocinador E é nóis Um grande beijo no popô Até a próxima Tchau, tchau